Lindo Como o dia está lindo O amor conspirou por mim Pra viver esse sonho Linda Vejo como está linda Mesmo em passos tão lentos Vejo o amor Nosso eterno amor Que me faz dizer Minha vida é tua Seja sol ou lua Para sempre amor Vou te amar Se vier perigo Serei teu abrigo Neste eterno amor Que brotou E cresce no meu coração Vejo o amor Nosso eterno amor Que me faz dizer Minha vida é tua Seja sol ou lua Para sempre amor Vou te amar Vou te amar Se vier perigo Serei teu abrigo Neste eterno amor Que me faz dizer Minha vida é tua Minha vida é tua Seja sol ou lua Para sempre amor Vou te amar Vou te amar Vou te amar Se vier perigo Serei teu abrigo Serei teu abrigo Neste eterno amor Que brotou E cresce no meu coração Se vier perigo Se vierper E crescer